Música Joga lá na subida Tá pegando fogo Vai, Fê, não tá fazendo eliminação Faz o barulho queimando aí, pai E o freck marca O teco do pixel, ele deu uma cara Tirou, voltou Você ouviu de casa o disparo da alpe Bem, mais uma vez O freck puxou a granada Jogou pra lá Joga mais um Joga mais um, o freck No meio da fumaça Tomou a bala do ranço Eu tô ganhando aí, né Mas além disso, não tem barba, né Quer ver? Quer ver o parecer lindinho mesmo? Nossa Nossa Como que ele fez isso, cara? Agora aparece lindinho É um programa Ou ele tirou a barba Aí lindinho, tá vendo esse clipe, lindinho? Olha como você é Cara, você tá igualzinho Nossa Não tem barba, não tem barba Acabou Acabou Max adiado Ah, Vitality vem grandona Eu vou até pausar as mensagens Pra finalizar aqui, ó Não Calma, 2x1 é o Zayu Ah, ó, ó, ó Ele é o melhor do mundo Ele vai dar bracinho, ó Vou jogar recuado Outros Vem Vem Ah, sim Nossa, sim Mata, mata Vou matar Cadê? 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 Ah, eu vou matar ele Vou matar ele Pode Que é Glock Sem colete Puxando pra morrer, entendeu? Faz sentido ou não? Não, entendi, entendi muito. E tem uma frase que meu pai falava, enquanto você ensinar alguma coisa pra alguém, você sempre fala assim, sacou? Aí a pessoa tem que responder, saquei não, repete aí pra eu ver se é um saco. Brinks, vamos pro jogo. Ross faz a eliminação em cima do freck. Entendeu essa aí? Essa é coisa do meu pai, é coisa do interior, mas não pega bem, né? Não, não pega bem. Vamos ver, o SHZ vai... Nath do céu, pareceu o Roberto Carlos na Copa de 98, uma trivela. Foi com o endereço certo, 1x2, 45 segundos, é o Fer Monstro, Fer God, Fer Nomenal, Fernando Alvarenga, deu ali o fake, vão vir os dois ao mesmo tempo, vai complicar demais pra ele, ele vai tentar ganhar ali, na experiência! Fer, me leva pra jantar que você joga demais, seu monstro! Gata, posso navegar... Esse óculos não tá muito grande pro rosto dela, ela tá parecendo uma caminhoneira, né? E olha que ela é linda, né? Nada contra quem é caminhoneiro, existe caminhoneiro bonito, e mulher também, deixa! Pelo seu corpo, usar nas estrelas... Fala Gal, meu parceiro! Beleza? Tô aqui gravando esse vídeo pra agradecer a você pela contratação da sua equipe G3X. Ó a alegria dele, ó! Espero honrar esse manto sagrado. Ah, vai honrar, viu, Cacerviro? Um bom game! Olha o Cacerviro como veio! Obrigado pela contratação, obrigado por confiar em mim! Ah, a gente confia, velho! Espero honrar esse manto sagrado da muito equilíbrio, mandar nesse meio campo aí... Ah, vai mandar? Fazer uns golzinhos, né? Sim, sim! Olha aí! Bom game pra você aí, boa live pra você, sabe que eu tô sempre vendo você, então um forte abraço e valeu pela contratação! Olha aí! Já me enrabaram! Ah, já me enrabaram o quê? Enrabaram você! Ha! Enrabaram! Olha o cara! Valeu, não! Valeu, ó! Valeu porque eu acho que essa é nova! Ai, não era pra carregar, não! Ah lá! Não era pra carregar! Eu bati o dedo! Meu Deus! Ele vai ter um confronto agora no vidro quebrando, hein? Olha o vidro quebrando, vai vir disparo! Beleza! Trocação! Trocação pura! Abre o Leomonstre pra arte aí de Cid! Akil! Bem-vindo Teco! Marcando aqui o duto! Isso é o que que é? Aí não! Aí não deu! Caiu três jogadores rapidamente! O Fer vai chegar agora, vamos ver! Ele conversou com seus companheiros! Meu Deus! Nossa! Fernando Alvaorenga! Pelo amor de Deus! Vai de mim pro MF! 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 Tá os dois aí! MF muito morto! Dei o MF! MF mesmo! MF mesmo! Vamos! Fala dele! Ah! É o Fala de Curitiba, velho! Fala de Curitiba! Óh! Óh! Ah! Fala dele! Fui taxado aqui, mas tamo de boa! Vai ganhando posição por posição! Não, o SHZ, ai, machucou meu parceiro, a bala do Nath pra cima do SHZ, o Fer vai ter que brilhar, o Fer vai ter que brilhar, Fernando Alvarenga, na sua experiência, joga como quer, olha o que ele faz, olha o que ele faz, Fernando Alvarenga pra equipe da BUM. E vão tentar, né, e vão tentar, as meninas estão indo ali, smoke ali no palácio e tem uma jogadora vindo costas ali, ou fire, né. Não tá muito pra ela não, hein. Pois é, e vai rolar smoke, será que existe esse mundo? Essa tá sendo defusada, meu amigo! Meu amigo, defusou! Conseguiu, misericórdia! Falei, Labir, quase C4, não. 2x2, o Fly tá com pouquíssima vida na X, abre, mata a primeira, traz aí pra 2x1, a Nath de Alph, vai conseguir conectar, levou, que isso? Parou, 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 ela não viu, ela não viu, viu? Gente, mas nem eu vi isso. Meu amigo, nem eu vi! Eu falei, gente, como assim? Ué? Vamos agar uma. Ok. Ué? Meu amigo, velho, a partir do momento que você é feio, tá ligado? Você é feio, né? Você é feio. Mas, não é porque você é feio que você não pode gostar de você, que você não pode ser confiante, que você não pode ser uma pessoa inteligente, bem sucedida no que você gosta de fazer, tá ligado? Que você não pode ser um pouco misterioso, né? Tá ligado, né? Se você não pode ir contra o FIFA do Gal, se junte a ele. Eu pensei em baixar FIFA, velho. Vocês curtem FIFA? Vocês curtem FIFA? Ó lá ele gritando. Hoje eu taxei ele, mano. Era 7 horas da manhã e ele gritou um gol. Mas ele deu um beco. Deve ter acordado os vizinhos dos prédios inteiros. Eu só abri a porta e olhei pra ele. Tô jogando bem, hein, CT. Tá. Nossa! Que isso? Peguei o acro. Nossa! Ah, tem lá pra B. Lá pra B. Parem a Twitch! Vamos que vamos agora. Mais uma vez aqui, a gente acompanhando. No 1 minuto 44. Olha só o Tielo levando 3 jogadores! Pelo amor de Deus, Tielo! Assina o meu perfil! Tá enorme! Dentro do servidor! Dentro da LAN! Então, um beijo. Nossa! Calma! Ficou esse E4 ainda. Meu Deus! Ah, não. Ai. Tá bom. X1 agora, velho. Será que ele sabe... Será que ele tá... Mas ele tem... Ele tem smoke molo. Ele vai ficar... Ele vai ficar... Pô! Olha! Vamos! Meu Deus! Pode clipar! Aí, ó. Se ele estupar, eu vou pausar pra clipar. Meu Deus, Gaules. Ah, meu Deus. Meu Deus, Gaules. Os pretos. Maníaco, esse cara. Mano, se esse cara me é muita graça, eu vou ganhar isso aqui. Tem coisa, gente. Mano, cara, não aprende, né, mano? Tem um esterão, tem um esterão aí, tem um esterão aí. Tem baixa aqui. Aí, né? Não aprende, né, cara? Não aprende mesmo, né, cara? Já faz tanto tempo que eu trampo tanto, sem mudar de plano. Tô em outro plano, com plano de marca. Isso não diz nada, deixou minha marca. Sendo mais estranho ou mais insano. Instantâneo verso, perco quando ganho. Isso não é certo. Tento ser esperto, com calma, espero. Mas eu não suporto e me desespero. Mano, me enterro quando penso muito. É um inferno, mas eu aturo. E eu confesso, quase que surto. É tudo interno.